Eu Me Amoro Você deve estar pensando em um outro alguém Mas você bem sabe que o nosso lance não acabou Eu estou aqui esperando você voltar Volta pra mim, ao meu lado é o seu lugar Estou aqui, liga, me liga Chama, me chama, diz que me ama Estou aqui, liga, me liga Chama, me chama, triste que me ama Estou aqui, liga, me liga Chama, me chama, triste que me ama Estou aqui, liga, me liga Chama, me chama, triste que me ama Estou aqui Do nosso amor Lembranças foi o que restou Da nossa história Fotos e recordações Eu estou aqui Esperando você voltar Volta pra mim Ao meu lado é o seu lugar